Assim, parece que no início da Fazenda foi dito que a ameaça nessa edição geraria expulsão. Bom, não sei se vão considerar ou não, mas o Laranjinha acaba de fazer uma ameaça pra cima do Lucas, né? Que lá fora vai pegar ele. Enfim, bora ver esse momento? Então eu vou jogar aqui na tela, já vai deixando aquele seu like, beleza? Vou jogar lá, vambora. Leve e traz! Leve e traz! Leve e traz! Isso! Isso! Ameaça! Lucas, não... Eu, hein? Leve e traz o caralho! Sou mesmo! Desenrola o falo na cara! Não falei por trás de você, não! Falei na tua frente! Molecão! Você vai ficar virando veneno ainda, caralho! Fode! Fica dando ideia no santo! Ai, lá vem esse Yuri também, né? Não tem como aparecer de outra forma, aparece assim, jogando palavras ao vento no meio da treta do Laranjinha e do Lucas, né? Ô, Yuri! Você bem... Você podia ter uma eliminação dupla, né? Na primeira roça, sair ele e a Natália junto de uma vez. Pô, seria perfeito! Vocês não acham? Assim, eu acho! Enfim, então tá aí. Não sei. Eu escutei, assim, lembro, assim, sabe? Mais ou menos, assim, sobre esse lance de que ameaça, a partir dessa edição, geraria expulsão. Então, eu não sei até que ponto eles vão considerar uma ameaça, sabe? Tem esses detalhes que, obviamente, a gente não tem acesso a essas informações. Mas deixa aqui a sua opinião em relação a isso, tá? E agora, eu achei interessante o Lucas manter a postura pra cima do Laranjinha, porque... E de maneira tranquila até, né? Ele perdeu um pouco o controle ali, né? A gente viu no vídeo passado. Mas, assim, de maneira tranquila, depois disso, ele sobressair, não foi pra cima de ninguém, foi ali pro canto do sofá dele, ficou de boaça, né? Não causou punição, não causou nada, nada que gerasse motivo para as outras pessoas de fora. Então, a gente segue acompanhando aqui, deixa aquele seu like. Muito obrigado ao comentário do Marcos Antônio, do Edson Carvalho e da Maria José. Tá bom? Até o próximo!